O lançamento do programa de nome Sementes da Flona de Pacotuba aconteceu em Jerônimo Monteiro em parcerias com empresas e entidades ligadas à preservação do meio ambiente no sul do estado. Além de outros, de recuperação, de proteção de nascentes, agora o programa Sementes Flona de Pacotuba veio acrescentar mais uma ação do programa Juntos pela Água, que a gente tem vários parceiros, que é a Flona de Pacotuba, que é a Rede de Sementes, que é a UFES, para poder, o objetivo, a importância é aumentar a disponibilidade de sementes na região. Com isso, a gente aumenta a possibilidade de mais árvores plantadas, de mais produção de mudas, de mais áreas verdes aqui na bacia do Rio Itapemirim, com o intuito de proteger e de produzir água. Durante o lançamento, vários assuntos relacionados à preservação da flona de Pacotuba foram discutidos. A área de preservação ambiental possui cerca de 450 hectares de mata atlântica, preservando a biodiversidade e contribuindo para a conservação de espécies silvestres do sul do Espírito Santo. O programa vai montar e capacitar uma equipe para trabalhar na identificação de cerca de 400 matrizes dentro da flona de Pacotuba. A ideia de produzir mudas através da coleta de sementes veio desta bióloga, que estuda a importância desse programa já há alguns anos. Poxa, a gente tem uma floresta maravilhosa, um dos fragmentos muito importantes de mata atlântica na região sul do estado. Então, por que não a gente aproveitar as sementes que a gente tem nessa floresta para produzir mudas de qualidade? O programa faz parte do planejamento responsável pela reserva e está dividido em quatro fases. Essa primeira fase, que vai até dezembro, é a marcação das matrizes, é a marcação dessas árvores. Na segunda fase, será a gente estudar a fenologia. O que seria a fenologia? É a gente saber quando que ela dá flor, quando que ela dá fruto, justamente para que a gente não vá na floresta e chegue lá, cadê o fruto? E aí, a terceira fase é a coleta propriamente dita, com todos esses dados que a gente vai estar trabalhando. Trabalhar com as equipes de campo, mobilizar comunidades para ver o potencial que a unidade tem. Na última fase, é produzir as mudas de fato. Pode ser que essas mudas sejam produzidas na flona, mas também no viveiro da UFIS, em viveiros regionais. E aí, a gente vai realmente chamar parceiros para que a gente trabalhe nesse objetivo, que é produzir mudas, produzir sementes de boa qualidade. O programa promete? Promete!